Olá, bom dia a todas as pessoas, né, que estão aqui nessa sessão. Pedimos desculpas pelo atraso, né, por algumas questões técnicas que estão acontecendo, né, mas infelizmente isso não está, são questões que a gente fica suscetível com essa questão do trabalho remoto, né. Então, eu queria apresentar essa sessão, essa sessão é a, nós estamos no 13º Seminário de Avaliação Interna do PIB de UFBA, eu sou Isaura Santiago da Cruz, faço parte da coordenação institucional, né, na função de coordenação da gestão de processos pedagógicos, junto com a professora Alessandra e a professora Noemi, e queria registrar a nossa alegria, né, de estar aqui compartilhando essas produções, né, do PIB, de os desafios e todas as conquistas durante esse período tão difícil, né, que nós estamos passando devido à pandemia do coronavírus e também essas próprias adaptações do ensino remoto, do trabalho online, né, que todos nós estamos passando, né. Então, nós vamos, já sem mais delongas, né, nós vamos começar as apresentações dessa sessão, essa é a sessão de número 4, que vai ser, vai ter as apresentações dos subprojetos de filosofia, letras e o multidisciplinar. Então, nós vamos começar pelo subprojeto de filosofia, né, que vai, cuja coordenação é do professor Leonardo da Hora, né, O professor Leonardo é o professor do departamento de filosofia da Universidade Federal da Bahia, né, e é membro do programa de pós-graduação em filosofia da UFA, pesquisador associado do laboratório do Sofia Paul, da Universidade Paris Nanterre, né, e membro do GT Teoria Crítica da ANCOF, né. Então, o professor tem experiência na área filosofia, com ênfase em filosofia contemporânea, filosofia social, epistemologia das ciências humanas, teoria crítica, filosofia política, e suas pesquisas geram em torno de uma compreensão crítica da especificidade, da experiência moderna do mundo. Então, o Leonardo é o atual coordenador do PIB de filosofia, e aí ele vai falar, comentar um pouquinho, né, brevemente sobre o PIB de filosofia, e dando sequência, vamos ter a apresentação das bolsistas. Então, palavra com você, Leonardo. Seja bem-vindo. Bom dia, gente. Isaura, muito obrigado pela apresentação. Então, eu sou o Leonardo, coordenador de filosofia, como já foi apresentado, e vou abrir essa apresentação do núcleo de filosofia, em seguida, passar a palavra para o supervisor, professor Manuel Pereira, que já está aqui também, e os bolsistas Alexandre e Eliane, né, vão finalizar a nossa apresentação. A gente pensou a apresentação mais como um bate-papo, né, nós somos um núcleo, inicialmente, oito bolsistas, um supervisor, tivemos algumas trocas no meio do caminho, que fazem parte, e o colégio, né, ao qual nós estamos vinculados, que é o colégio que o professor Manuel trabalha, é o colégio Rótere, né, no bairro de Itapuã. E o nosso subprojeto, a princípio, claro, né, foi pensado para um contexto que não era esse ainda, né, da pandemia. Então, a nossa ideia era aproximar as reflexões, as análises filosóficas do contexto, né, dos estudantes do ensino médio. Então, foi muito pensada como uma práxis filosófica no contexto. E, obviamente, esse tipo de projeto pressupõe esse contato mais íntimo, mais orgânico com a sala de aula. A princípio, a gente pensou, claro, né, presencial, com o espaço da escola. Então, naturalmente, nós tivemos de repensar, né, fazer um cálculo, uma reorientação, digamos assim, de rota, né, quando veio a questão da pandemia. E, obviamente, o remoto acabou, né, nos deixando, a princípio, bastante, um pouco, assim, indeciso sobre o que fazer, né, diante de todo o cenário. Assim como eu acho que todo mundo que está aqui, né, nesse contexto do PIBID e outros contextos passaram por isso. E, para mim, particularmente, foi bastante desafiador, porque eu não tinha experiência prévia, né, do PIBID. Então, esse é o primeiro edital que eu participo. Então, falando por mim, pessoalmente, né, foi bastante complicado. Mas eu lembraria, né, já que nós estamos falando de filosofia, eu lembraria da filósofa Hannah Arendt, né, que, para ela, a ação humana tem essa capacidade, né, de sempre gerar novos começos, né. Então, a partir dessa perspectiva, dessa nossa capacidade, a gente vai apresentar aquilo que nós fomos capazes, né, de pensar, de fazer nesse contexto tão desafiador. Nesse sentido, antes de falar propriamente das atividades do nosso núcleo, eu mencionaria, assim como algo que eu, particularmente, fiquei bastante contente, né, de... É um desses exemplos, né, desses novos contextos que foram possíveis, que foram engendrados mesmo nessa situação tão complicada, que foi o FOFIBA, né, que é o Fórum dos Cursos de Filosofia e de Licenciatura da Bahia, né, foi uma articulação inédita entre os diferentes cursos de licenciatura das universidades públicas aqui na Bahia de Filosofia, então, não só a UFBA, mas a UFRB, a UNEB, a UFES, a UESC, se articularam para criar um fórum de discussão, né, e já fizemos um primeiro encontro no final do ano passado, justamente para pensar... O encontro foi pensado naquele momento das bolsas, né, que estavam atrasadas, então, foi um encontro para falar justamente do que a gente já está falando aqui também, né, que são os percaços, os obstáculos e também, em certa medida, o desmonte do PIBIT, se a gente olhar em uma perspectiva histórica mais ampla, né, que se a gente olha isso, a gente percebe uma série de problemas que vêm se acumulando ao longo do tempo e dos editais. Então, foi uma experiência, para mim, muito gratificante, né, que eu espero que esse ano a gente possa manter isso para discutir outras questões da licenciatura, temos aí também a questão da BMCC, da BMCC Formação, né, que vai... Algumas resoluções que surgiram tendem a impactar bastante os cursos de licenciatura, né, então, eu gostaria só de mencionar isso nesse começo para exemplificar como o esforço também numa situação difícil nos faz, né, criar coisas novas. E um pouco nessa toada, né, a gente vai apresentar, em certa medida, de modo cronológico, assim, né, eu dividiria em três fases, né, o nosso... as nossas atividades ao longo desse tempo. A primeira, quando não tinha nenhum tipo de aula, né, logo na fase inicial da pandemia, que a gente fez um conjunto de estudos mais teóricos, grupos de estudos. Em seguida, tivemos o período de retomada das aulas remotas no ensino médio, na rede estadual de ensino, e também pudemos, né, planejar e tentar realizar oficinas remotas. E, para finalizar, né, tivemos também aulas e oficinas já no formato híbrido, né, com a ênfase maior no presencial. Isso os bolsistas vão detalhar mais, né. Eu só gostaria de mencionar, nesse primeiro momento da fala, que, no primeiro momento das nossas atividades, como eu já falei, nós tivemos um conjunto de grupos, né, de estudos. A princípio, nós tínhamos previsto o estudo de quatro temas, né, que seria o estudo do material didático utilizado na escola, o estudo da própria BMCC, do impacto, das consequências da BMCC, também o estudo do que é o ensino remoto, das ferramentas para o ensino remoto, e também o estudo, né, sobre a relação entre filosofia e educação, ensino de filosofia, né, desses quatro temas, nós pudemos realizar pelo menos três temas, né, nós estudamos textos sobre ensino de filosofia, nós estudamos o material didático, e também o novo material didático foi disponibilizado quando da retomada das aulas remotas, e também, inicialmente, foi o primeiro estudo que a gente fez, a gente estudou a BMCC, tivemos convidados e tudo mais, né, então, inicialmente, a gente fez esse estudo, e agora eu queria passar a palavra ao professor Manuel, né, que é o supervisor na escola, ele vai poder falar um pouco também da perspectiva dele, da experiência dele, da retomada da escola, né, nesse processo, primeiro remoto, depois híbrido, presencial, enfim, eu passo a palavra ao professor Manuel. Obrigado, bom dia a todas as pessoas, é um prazer, né, é uma satisfação estar aqui participando desse seminário do PIBID, o PIBID que é um programa que eu acredito que seja necessário, sobretudo porque, para além de uma função de fazer com que professores da rede estadual, da educação básica, professores da rede federal, ou estadual, da educação, da graduação, da pós-graduação, e estudantes de graduação tenham esse contato, ajuda na aproximação ou reaproximação desses espaços de educação, de formação, porque durante muito tempo a gente sabe, eu que, assim como os professores e as professoras aqui, havia um afastamento muito grande, né, entre escola e universidade, e o PIBID ajuda a criar essa ponte, essa conexão. Então, do ponto de vista de quem está na escola, de quem está na educação básica, né, eu acho que é um ganho, uma vantagem para todas as partes envolvidas, né, e tenho visto isso porque eu participei do edital anterior, quando foi possível haver atividade presencial, e agora não foi, então dá para eu comparar que a presença de bolsistas nas escolas é um ganho para os estudantes da rede pública, da educação básica, porque, querendo ou não, há uma aproximação, é claro que, estou falando de faixa etária, né, muitos estudantes que eu trabalho com ensino médio vão sair e entrar na universidade, e esse contato com bolsistas que estão na universidade, alguns com a idade próxima deles, e outros com a idade um pouco mais à frente, faz com que eles também criem uma perspectiva de dizer, olha, a universidade pública é algo que eu posso estar dentro, é algo acessível, é algo que pode trazer uma perspectiva para a minha formação, né, que às vezes eu vejo um assédio muito pesado das instituições de educação superior de graduação privadas na rede pública, né, eles vão até lá, e as instituições públicas não vão, né, também eu não sei porquê, não sei se tem como, né, as estruturas são diferentes e a lógica também é diferente, então nesse sentido é o ano de 2000, o edital 2021, 2022, que acaba agora, né, eu nem sei se estou falando certo do edital, não é 21, 22 mesmo, está certo? Início 2020, na verdade, né, mas acabou agora, 2022. Obrigado. Então, foi desafiador em função de todos os contextos que a gente vive, né, e a gente não estava pronto no sentido técnico, né, eu não tinha uma habilidade, por exemplo, para desenvolver aulas remotas, aulas online, então foi um reaprendizado, esse desafio foi maior em função disso, e nessa perspectiva, o primeiro momento foi aquele apagão geral em que a gente ficou mesmo sem aula, eu tentei fazer umas aulas por minha conta de risco no MIT e oferecer, deu o nome de aula pública, né, naquele momento em que o próprio Estado ainda não tinha organizado nada, mas foi algo que a primeira tentativa que eu fiz deu uns 10 alunos e a outra já foi um fracasso, então, já desisti ali, e aí quando vem a retomada das aulas remotas, de certa forma, foi uma euforia, assim, porque no primeiro momento a gente fez aula no MIT e a gente não fez por turmas, série turma, a gente fez, comportava 100 pessoas, a gente lota essa sala da mesma série e a gente criou uma expectativa de, ah, vai ser ótimo, as salas estão cheias e tal, mas quando chegou a organização de série turma, havia um déficit gigantesco, evasão, uma série de coisas, até porque a orientação da Secretaria de Educação era o quê? A ideia de um contínuo e o que aprova ou reprova não é necessariamente nota, mas é, ou melhor, não é frequência, mas é o que a estudante produz e faz. Então, isso tudo foi desafiador e aí vem a galera do PIBID e entra nesse contexto, né, de vir a participar do PIBID em um momento em que essa experiência da sala de aula não foi possível, então a gente teve que reinventar e nesse momento, então, a gente arriscou primeiro com a reflexão teórica sobre questões de filosofia, ensino, sala de aula e depois o que a gente pode fazer e a gente arriscou como, por exemplo, tentar fazer oficina de Enem, tentar fazer oficina de cinema, isso mais para frente Alexandre e Helene vão tocar no assunto, né, e algumas dessas foram bem sucedidas e outras não e depois, mais para frente, a gente viu e teve que reavaliar algumas coisas e nesse processo de reavaliação, então, nós vimos que precisava fazer outro formato e aí já voltamos em agosto para a sala de aula, né, e aí também da parte dos estudantes da rede pública que voltaram para a sala de aula, eles já não estavam tão empolgados com as atividades remotas que os bolsistas do PIBID tinham que fazer porque não estava permitido, né, que eles retornassem à sala de aula com função das vacinas e tal, todos os riscos inerentes ao contexto e aí algumas das atividades elas precisaram ser revistas e serem feitas remotas, sendo que, qual era a questão, a rede pública não estava preparada para o ensino remoto, ou melhor, híbrido, perdão, o ensino híbrido, né, quer dizer, eu estava na sala de aula, os alunos estavam na sala de aula, parte deles, mas outra parte tinha comorbidade, não tinha acesso à internet, uma série de coisas que impediu, inclusive, que a gente fizesse o ensino híbrido, porque, por exemplo, acesso à internet de qualidade na escola para transmitir para o aluno que está em casa, equipamento para transmitir, enfim, né, a gente teve que ir reinventando isso, mas, de toda sorte, assim, eu acho que o PIBID é algo que tem que permanecer, é algo que é importante para estudantes de graduação, primeiro porque, assim, eu já disse para o pessoal de filosofia, né, eu fiz uma graduação, mas eu não era professor, eu fiz licenciatura, fiz bacharelado, mas eu não era professor, o que me ensinou a ser professor foi a prática, eu demorei uns dois anos, eu errei muito, bati muita cabeça, fiz tentativas em sala de aula frustradas, e quando o estudante chega no PIBID e pode ter essa experiência, ele pode ver com aquele supervisor, aquela supervisora que pode ser aproveitado ou que não pode ser aproveitado, o que ele faria igual e o que não faria, então, essa oportunidade, eu acho que é enriquecedora e vale a pena ser mantida, então, esse é um dos pontos importantes do PIBID que está em funcionamento, não é? Isso do ponto de vista dos estudantes da graduação, mas também o ganho para estudantes da rede pública e as escolas públicas que colocam a gente em contato com as coisas que estão ocorrendo dentro da universidade. Em linhas gerais, é isso que eu tinha para falar, e aí eu passo a palavra agora para Eliane e Alexandre. Só me esclarecer para a escola, por favor. Ah, sim, eu não falei porque o professor Leonardo tinha falado, é o Colégio Rótari, Itapuã. Ah, ok. Olá, bom dia de novo. Como o Léo já tinha falado, realmente, a gente teve uma situação de pandemia no passado e tivemos que começar a realizar as atividades remotamente no Colégio Rótari. As atividades foram divididas em leituras teóricas em alguns momentos e um planejamento de oficinas para serem dados para os alunos do colégio. foram duas oficinas que foram feitas. A oficina do Enem, em que nós tínhamos que montar um slide com questões antigas dos Enem passados e passar para os alunos como uma revisão através do Google Meet. Nesse encontro que a gente fez com os slides prontos, o primeiro encontro não conseguiu ser feito, realizado de fato, porque os alunos como ensinar remoto e por alguma razão não quiseram entrar. Então, foi meio difícil conseguir isso. Mas, com o professor Manuel enchendo o saco deles, botando eles para seguir o projeto, a gente conseguiu realizar a aula e foi um sucesso. A gente conseguiu corrigir as questões deles do Enem, tirar dúvidas depois. E essa foi a oficina do Enem. A oficina seguinte foi a oficina do cinema em que a gente planejou assistir o filme Matrix com eles. Essa oficina foi mais tranquila. Foi só, basicamente, a gente assistir o filme Matrix, que é um filme comum, acho que todo mundo aqui conhece. E depois, assistir o filme e discutir, botar questões para os alunos. Enfim. Essas foram as oficinas que foram realizadas no período remoto, que a gente está nas aulas remotas e eles também. Num segundo momento, se não me engano, a partir de outubro, a gente planejou um segundo tipo de oficina, que foi a oficina baseada no livro didático deles de filosofia e foram divididos, os bolsistas foram divididos em grupos e alguns grupos pegaram o tema de felicidade do módulo e o outro grupo pegou o tema de imaginação. O único grupo que acabou apresentando essa atividade, porque teve uma situação de falta de pagamento de bolsas, enfim, foi o meu grupo, que foi o do tema da felicidade, que foi realizado no dia 22 de outubro e foi realizado da seguinte forma, o professor Manuel, ao invés de ser um evento completamente remoto, todos em casa, o professor Manuel, ele botou a gente pelo Google Meet na sala de aula ao vivo, ou seja, ele estava dando a aula dele ao vivo e nós estávamos remotamente, pelo Google Meet. E o assunto que a gente deu lá para poder relacionar com o tema de felicidade foi pegar a concepção da filosofia antiga de Aristóteles e da felicidade, fazer uma introdução sobre essa filosofia antiga dele, do conceito dele de felicidade e relacionar com o conceito atual de felicidade que a gente vive sobre o capitalismo. E o texto que o meu grupo utilizou para poder comparar com a visão de Aristóteles foi o texto de Gilles Lipovetsky, A Sociedade Paradoxal, que fala sobre justamente como nós vemos a felicidade nos dias de hoje, como o capitalismo faz a gente querer relacionar o consumo com a felicidade, que a visão de Aristóteles era diferente dessa. E aí, basicamente, a gente fez essa aula em formato de vídeo, ou seja, a gente montou um vídeo, botou a parte de Aristóteles primeiro, depois botou um vídeo criticando o capitalismo no meio, depois botamos alguns trechos do texto de Gilles Lipovetsky para poder fechar o pensamento inteiro. E depois dessa apresentação em vídeo, nós abrimos para poder tirar dúvidas com os alunos. E aí, nesse momento, já há dúvidas que realmente a aula fluiu bastante, a gente conversou, conseguiu conversar bastante, o professor Manuel entrou também na conversa, tivemos algumas dúvidas, foi bem bacana. E, assim, essa foi a última atividade, assim, que fizemos com os alunos de fato, né? E aí, é bom, é isso. Vou passar agora a fala para a Eliane. Obrigada, Alexandre. muito boa essa experiência, essa coisa de ter que estar se renovando, né? Então, todos os alunos estão abertados, né? Obrigada. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Que responsabilidade, né? Falar por último. Bom, quando eu cheguei, o programa já estava acontecendo, e aí, eu aproveito, né, para dizer que essa parte da fala do professor Manuel, onde ele diz, o PIBID é necessário, eu enfatizaria o professor Manuel, é extremamente necessário, e quando eu cheguei, né, o professor Lanardo já me sinalizou que o programa já estava em andamento, eu já conheci um pouco do programa, só faltava experiência, e eu fiquei pensando, nossa, e agora? O que eu vou acompanhar? Será que ainda tem alguma coisa para fazer, né? Sendo que o edital em que eu entrei, ele realmente já se encerra agora, março, abril, e, de fato, nós tivemos muita coisa para fazer, ainda estamos fazendo, e isso só, né, confirma essa fala, que é uma verdade, eu acredito muito nisso, faço minhas palavras do professor Manuel e levo isso para a vida, porque realmente o PIBID é necessário. E aí, disso tudo que eles já falaram, vou frisar algumas coisas, né, do que eu acompanhei, e uma coisa que eu achei bem interessante mesmo, eram as reuniões semanais, e, na verdade, depois passaram a ser quinzenais, onde, com a coordenação, né, com o professor Leonardo, ele sempre passava tudo que tinha das reuniões, né, reforçando a importância do programa, e a interação da turma fazia com que, independente do período em que o aluno entrou, né, por exemplo, a Alexandra entrou antes de mim, eu entrei depois, mas essas reuniões nivelavam todo mundo, então, por exemplo, mesmo as atividades que a Alexandra acabou de mencionar, né, das oficinas, por exemplo, eu não participei, mas eu consegui acompanhar só do feedback que eles deram, então, assim, volta a questão, o IBGE é tão necessário que, mesmo não tendo participado, é uma experiência que é como se eu estivesse lá, porque o relato deles me colocou, assim, no mesmo nível, como se eu estivesse, ainda que de maneira remota, né, assistindo ali as atividades. E, para não ficar sobrecarregado, o professor Manuel, muito organizado, deixou, né, que as atividades, as reuniões com ele, né, de supervisão, fossem também quinzenais, então, a gente tinha uma reunião num dia com o professor Leonardo, mas quinzenalmente ali, seguindo com o professor Manuel, onde ele alinhava as atividades, né, como ele bem colocou, foi todo um aprendizado para ele, para a gente também, porque a gente, naquela loucura de querer conhecer a escola, com o vai, não vai, quem tomou vacina, quem ainda não tomou, e todo mundo aprendendo com o aprendizado, né, dele também, com as experiências que ele sempre colocou, assim, de maneira muito aberta, isso também acredito que é de muita valia, né, atividades que eu acompanhei, os colegas também, mas eu quero trazer aqui o meu relato, para fazer jus a essa fala de que eu acredito mesmo que o PIBID é necessário. E um dos textos que eu achei extremamente interessante, que quando eu cheguei, eu já acompanhei, participei de um debate, um texto da Renata Pereira, Lima Aspes, acredito que é assim, pronunciei o último sobrenome dela, um texto sugerido pelo professor Leonardo, o professor de filosofia, o ensino de filosofia no ensino médio como experiência filosófica, isso trouxe a gente, assim, para essa realidade, como o professor Moná falou dessa experiência que ele teve, de errar muito, a gente, eu mesma, enchendo de perguntas, como é, como não é, como é que vai ser as aulas, a gente vai chegar lá só falando dos pré-socráticos na primeira aula, como é, então, assim, foi um texto para além do texto, né, daí teve o congresso UFBA 75 anos, que eu comentei depois, né, eu não tive o meu vídeo ainda de depoimento, mas, seguindo essa linha, né, da minha fala, tipo, o PIBID é necessário, como é bom ver a satisfação, e satisfação em resultado dos colegas que já estão há bastante tempo, quem participou do congresso UFBA e prestou atenção, né, eu, quando entrei na universidade, quando entrei no curso de filosofia, uma coisa do seminário, do congresso, que eu mais prestava atenção era exatamente os vídeos de depoimento, porque, assim, querer participar do programa é interessante, mas, assim, tem resultado, qual o feedback? Então, hoje, eu percebi, pude perceber de perto, digamos assim, o resultado dos meus colegas que já estavam há bastante tempo. Daí, uma outra atividade interessante que nós participamos é se o professor Manuel chamou a gente para a realidade, quando ele nos convidou para ajudar a preparar questionário, né, para os alunos lá do Colégio Estadual Rotary. O livro, né, que o professor trabalhou durante esse, o ano de 2021 foi o Filosofando, Introdução à Filosofia, e aí ele dividiu em algumas turmas de modo que os temas de direitos humanos ficou possível do ano, teve uma atividade de estética também para o terceiro, e não era assim, só simplesmente pega lá do livro e faz a questão, não. Eu até sugeri, e uma sugestão que eu dei foi aceita, de que montássemos as questões e todo mundo trouxesse depois numa outra reunião, porque como eu falei no início, né, o professor Leonardo com as reuniões de coordenação e as reuniões com o professor Manuel para acompanhar as atividades que a gente estava desenvolvendo. Mesmo remoto, né, a gente tinha ali a presença mesmo da essência do PIBID. Então, foi uma atividade muito bacana, porque essa questão não está boa, vamos trabalhar mais, o que você quer dizer com essa questão? E aí, vem aquela, olha, não é tão fácil assim ser professor, viu? Então, eu corri de prova, não é? É uma atividade, não é? Bem delicada, assim, foi trazer a gente para a realidade. Isso, muito bom. Alexandre já falou sobre a outra atividade, né, do tema Felicidade para o Segundo Ano, que ele participou, efetivamente. A minha equipe ficou com o tema de imaginação, foi uma atividade para o terceiro ano, onde, no primeiro momento, nós gostaríamos de levar os alunos para conhecer, né, a máfra, só que, devido à pandemia, isso não seria possível. E aí, nós montamos uma amostra tensaísta da imaginação sob o olhar do Máfro, né, um museu afro-brasileiro. Só que, muito bem construído, né, que, na verdade, o objetivo era o desenvolvimento da imaginação cognitivo acerca da arte, que, só um instante que eu anotei aqui para não falhar exatamente no objetivo, como a gente propôs. Desenvolvimento da imaginação cognitivo acerca da arte, né, que nos guia, enquanto humanidade, pelo viés da filosofia. E daí, a gente preparou toda essa atividade para que fosse online e ela não aconteceu, né, porque foi exatamente naquele período em que a gente estava paralisando, né, as atividades dos bolsistas ali com uma média de uns 14 dias devido ao atraso das bolsas. Mas, valeu a experiência, né, pelo menos, de trocar ideia, preparar. E a parte mais difícil é, professor Manoel, tá bom, professor Manoel, ele traz a experiência na prática e não tem essa de, não, tá bom, não, peraí, o que você quer com isso aqui? E isso tudo é muito bom. Depois, né, que a gente retomou as atividades, as bolsas foram pagas, a gente estava mais feliz, aconteceu ali o fórum, né, dos cursos de filosofia das universidades públicas da Bahia e eu tive, eu digo, a honra, né, de representar a minha turma e participar de um debate após uma fala magnífica da professora doutora Eliane Maria da Silva, né, falando ali a respeito do desmonte do PIBID e eu levei essa minha fala, né, fazendo esse resumo de toda a minha experiência junto com a experiência dos meus colegas também, sempre para reforçar a importância do PIBID, porque é diferente quando a gente entra, muitas vezes a gente não tem ali ainda aquele discernimento do que realmente é a, a, todas as disciplinas, peraí, eu estou fazendo bacharel, eu sou aluna de licenciatura, às vezes a gente se vê um pouco confundido, mas o PIBID, ele coloca você ali, ó, realmente para, olha, você é licenciatura, mas te chama para aquele compromisso. Enfim, né, passada ali as atividades em 2021, o professor Manuel fez, eu diria, um presente, né, abriu os bastidores do, do, da administração de aulas dele, eu diria assim, falando para a gente sobre o término das atividades, né, o famoso fechamento das cadernetas, embora isso é bom ser presencial, mas ele conseguiu trazer de uma forma que deu para a gente ter uma ideia, né, de como que ele planejou o ano de 2021, tendo em vista essas questões, né, da pandemia, e como foi possível, né, concluir tudo, e eu diria que ele foi, né, abrindo os bastidores mesmo para que a gente pudesse ter uma noção até onde foi a nossa participação, e como seria a nossa experiência futuramente. Também, né, fizemos parte desse bastidor dele já de 2022, e nisso tudo ele também sempre, né, não dá colher de chá para o Luiz Romano já de dormir. Fizemos para que a gente fizesse uma pesquisa, né, a respeito da, de mitologias, para que a gente não pensasse em aulas iniciais de filosofia só pré-socráticos, essa coisa, né, básica, muito batida que tem por aí. E daí, pesquisar não somente as mitologias gregas, né, mais orientais, indígenas, e a participação dos colegas foi bastante interessante. Até quem não tinha muita experiência com algumas disciplinas. Oi, é, Eliane, pedi só para você ir finalizando, porque a gente está com o horário que é apertado, com o outro prazo, né, e eu já estou concluindo de vocês, tá bom? É muita atividade, mas eu já estou concluindo. E daí, essa foi assim, praticamente a última atividade que a gente teve, né, porque já pegando esse gancho da finalização das atividades, a gente queria ver também como seria na prática, como ele montaria, o planejamento do ano letivo. Então, não só a gente fez essa pesquisa das mitologias para apresentar como seria a ideia de uma aula inicial para que ele fizesse os reparos, como também tivemos acesso, né, ainda que somente como ouvintes, mas foi de muita valia a participação na jornada pedagógica agora. Então, de maneira bem resumida, isso tudo para, porque eu poderia dizer assim, nossa, lá no início, né, como eu falei, e agora? Eu editava-se há tão pouco tempo, será que vai ter alguma coisa para participar? Será que eu vou conseguir acompanhar o pessoal? E aí, só para vocês terem ideia, o tempo já está acabando, eu resumi as atividades, o que me dá, assim, um vislumbre de que isso fez com que a gente fizesse um relatório maciço de coisas que realmente aconteceram e as coisas que a gente ainda vai acompanhar até o final, isso vai garantir uma entrega de relatório com bastante conteúdo. Muito obrigada por me ouvir e muito obrigada por fazer parte do PIBID, PIBID sim, ele não. Parabéns, parabéns Eliane, parabéns Alexandre, professor Leonardo, professor Manuel, né, muito bom ver esse trabalho do PIBID Filosofia e para a gente, assim, entender o quanto que é necessário a gente resistir, né, embora a filosofia, a história e algumas, a sociologia, né, são áreas que tiveram, inclusive, uma redução, né, no número de bolsistas e de escolas nessa edição do PIBID, né, mas a gente vê aí pela riqueza dos trabalhos de vocês, da importância, né, de a gente se manter resistindo e brigando, inclusive, para ampliar esse número de vagas e número de escolas também do PIBID, né, então, muito bom o trabalho, parabéns mais uma vez. Leonardo, quer comentar alguma coisa para finalizar? Só agradecer, né, atenção, pessoal todo e dizer que a gente ainda tem, como a Eliane falou, vamos agora, né, nesse retorno presencial, fazer pelo menos um mês um pouco mais de acompanhamento para produzir uma reflexão sobre até essa comparação, né, as diferenças, as aproximações entre o ensino remoto e o ensino presencial. Eu acho que, como a gente é uma edital que está pegando essa transição de retorno ao presencial, eu acho que a gente está bem, localizado para produzir essa reflexão. É isso. Obrigado. Ok. Obrigada. Vamos, então, agora, passar para a apresentação do PIBID Letras, né, chamar a professora Lavinha, coordenadora para, e as bolsistas, né, aqui são as bolsistas da, é, 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 e Érica, eu estou falando da prestação aqui, então, as bolsistas de Anne, Gabriele, Natália e Érica, e a, a professora Lavinha, coordenadora do programa, para dar uma palavrinha, é, é, inicial, eu vou só, é, apresentar rapidamente, né, né, então, a professora Lavinha, professora adjunta, do departamento de letras, da Universidade, de Fernáculos, da Universidade Federal da Bahia, é doutora e mestre em língua, linguagens e culturas contemporâneas, com ênfase em texto, discurso e cultura, é, pelo programa de pós-graduação em língua e cultura da UFPA, né, é, ela atua também no mestrado profissional, e está como coordenadora diária do PIBID Letras, nesse edital de 2022, né, 2020 barra 2022, né, é, é, tem, é, trabalhos na área de discurso, relação de poder, discurso, política, da educação e na educação, políticas educacionais, identidades e formação crítica de leituras. Então, professora Lavinha, está com a palavra agora para a apresentação, né, eu vou só aqui, marcar aqui um pouquinho o tempo, para a gente poder se organizar. Tá bom? Vamos lá. Ok, Isaura, bom dia a todas, todos e todes, obrigada, Isaura, pela apresentação, né, como Isaura sinalizou, sou professora do Instituto de Letras, e coordeno, o subprojeto Letras e Língua Portuguesa. Quero reiterar aqui meus parabéns a todos que protagonizam o programa, né, os trabalhos apresentados ao longo desse seminário evidenciam, de muitas formas, um comprometimento às responsabilidades de todos e todas com a educação. Agradeço também a coordenação institucional, aqui representada por Isaura, a equipe técnico-administrativa, né, Patrick, que nos dão esse suporte inestimável, apoio, muito obrigada. Não poderia deixar também de registrar a importância que um programa como o PIBID tem não só como um espaço de ressignificações formativas e práticas de resistência, né, que vão impulsionar nosso cenário educacional, que está tão sistematicamente atacado, no cenário político atual que a gente tem vivenciado, mas para além das diversidades que enfrentamos nesse cenário também pandêmico, a gente tem tido momentos de acolhimento, empatia, que se mostram essenciais nos enfrentamentos que a gente está precisando, né, em tempos tão adversos, desafiadores, que a gente, de alguma forma, desde 2020, né, tem buscado lidar, trabalhar, contribuir de alguma maneira com o PIBID. Então, posso dizer que o fluido desse trabalho, até esse momento, e que se pretende até o final, né, dessa edição do programa em abril, frente a essas dificuldades, contratempos, desafios, acredito que tem sido sustentado e fortalecido pelas parcerias, e noção de coerência que a gente tem, né, todos nós, assumido em nosso trabalho. E eu não vou me delongar, né, por conta da questão desses contratempos, do tempo no remoto, né, por tudo isso, e até porque a gente organizou uma conversa que vai evidenciar um pouco, né, do nosso trabalho, um pouco do que a gente refletiu, do que a gente ponderou criticamente, do que a gente ainda espera, e que será conduzido por nossas representantes lindas, belíssimas, maravilhosas, né, aqui hoje, que farão essa, digamos, interlocução do grupo, nossas bolsistas, Idê, Gabriele, Natália, Érica e Diane. Então, quero agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, a parceria, a companhia, e desejar leveza, leveza de semana, leveza no dia, leveza em nossas jornadas. E deixo agora com as meninas. Diane. Érica, né? Érica, a gente não tá te ouvindo. Eu segui o meu zelói? Sim. Com o pivídeo do projeto ETAs, eu já tô convidindo, eu sou uma coordenadora, professora, né, doutora Ana Marques, uma coisa que eu tenho apresentada, eu só queria pedir que eu tenha participado, por favor? Se você puder aumentar um pouquinho o seu áudio, seu som, Érica, que tá um pouquinho, um pouquinho abafado, assim, um pouquinho... É, se pudessem passar o slide, por favor. Então, os nossos trabalhos são envolvidos em três escolas, na escola de primeiro grau, de três escolas, no início, no bairro de Calda Lima, colégio do alvo de Valdo Brandão Corrêa, situado, a gente já já viu o quadro, e o colégio estadual Mário Augusto Terceiras de Feita, que é um escolas localizado em Nadarejo. Como esforço, aí, né, nós temos umas divisões, as nossas bolsistas, tem três bolsistas na escola de primeiro grau, de Jesus Cristo, e na escola de colégio estadual Mário Augusto Terceiras de Feita, e temos, é um número maior de bolsistas, no colégio estadual, do Valdo Brandão Corrêa. Temos aí, né, na escola de primeiro grau, de Jesus Cristo, a professora e supervisora, Bruna Vasconcim, no colégio estadual Mário Augusto Terceiras de Feita, e na nossa professora supervisora Lizelle Moreira. Com as seguintes apresentações, nós falaremos um pouco, né, sobre uma mudança que tivemos, né, no colégio de professora supervisora. Pode passar as lives, por favor. Através da rotina das professoras-supervisoras, nós pudemos compreender um pouco da realidade do professor de língua portuguesa ao longo, né, das nossas vivências no ambiente escolar, mesmo que de forma remota, né, por conta da pandemia. Então, tivemos em plataformas virtuais como o Google Meet, o Classroom, o YouTube, nós pudemos fazer algumas oficinas como o Padlet, e outras oficinas que as meninas também vão estar falando. Então, compreendemos, portanto, né, a importância da formação do professor, levando em consideração as prácticas pedagógicas que permeiam o ensino da língua portuguesa. O nosso objetivo geral, né, ele está centrado no ensino da leitura e produção textual, sobre a perspectiva das abordagens discursivas e críticas de linguagem. Temos aí, então, oportunizar aos professores e as professoras de língua portuguesa em formação inicial, vivências pedagógicas, metodológicas e formativas do ensino da língua materna, sobre uma abordagem discursiva e crítica da linguagem, enfatizando práticas de leitura e produção textual. Dentro do nosso objetivo, também, a gente sempre quis estar trazendo um viés de busca identitária. Então, eu vejo muito essa visão no subprojeto Letras, né, trazer essa identidade dos alunos através das leituras e das produções escritas. Nosso aporte teórico estão dentro dos estudos de conceitos chaves do campo da análise crítica de discursos, estudos culturais, da pedagogia crítica, linguística aplicada, crítica e da literatura. Temos aí os gêneros textuais, por Bactin, discursos e identidades, por Ficol, representações e relações de poder, por Van Dicke, monitoramentos, por Rojo e Moura, letramentos de resistência, por Souza, práticas funcionais de ensino, por Freire, leitura e escrita, como práticas sociais, por Santos, e estudos literais, por Cosson. Pode passar. Bom, dentro da metodologia trazida por nosso acompanhamento de supervisão e coordenação diária, a gente teve a observação ativa das rotinas das professoras supervisoras e demandas das escolas parceiras, pesquisas virtuais sobre a comunidade escolar, participação em reuniões formativas, periódicas de planejamento de atividades de núcleo e subnúcleo. Também tínhamos, eu faço parte do grupo do Colégio Estadual Edivaldo Brandão Corrêa, a gente tinha reuniões quinzenais com a nossa supervisora e a gente pôde acompanhar de perto essa rotina de atividades nesse tempo de pandemia. O uso de plataformas virtuais, a gente fazia e produzia acompanhando também atividades através do Classroom, do Meet, e a gente também tinha um grupo de estudo. Participação em eventos acadêmicos e na rede escolar, jornaladas pedagógicas, a gente acompanhou a de 2021 e 2022, Congresso UFBA, CPSC Letras e dentre outros, elaboração de planos e relatórios de atividades e participação em atividades formativas no âmbito da coordenação institucional. Ok, eu passo a palavra para a colega Diane, que ela vai estar falando um pouco melhor sobre as experiências que a gente teve acompanhando a professora Ilma Cerqueira no Colégio Estadual Edivaldo Brandão Corrêa. Jany está mudo aqui para a gente. Agora o microfone está fechado Veja aí se você consegue abrir o microfone Diane, tente sair e entrar de novo na sala Porque aí você habilita de novo o microfone Aí se alguém puder dar sequência e depois retorna para a Diane Pode ser? Érica, pode dar continuidade? Érica, você está escutando? Érica, você está escutando? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do trabalho que tem sido desenvolvido no Colégio Estadual de Edvaldo Brandão Corrêa Sobre essa perspectiva temática discursiva, representacional, identitária O grupo tem desenvolvido um trabalho muito voltado para a questão da produção textual E de práticas de leitura que exercitem a questão do protagonismo Nas condições remotas, acredito que muitos trabalhos aqui evidenciaram isso A gente teve uma dificuldade em relação a como atingir esses estudantes De uma forma que eles se sentissem motivados, ativos, participativos Então essa questão de uma motivação, de uma noção de pertencimento Acabou sendo também um foco indispensável para o trabalho remoto E como fazer esse movimento em um estado, em um contexto tão complicado Principalmente em termos, digamos, emocionais, de perspectivas Então o trabalho que o Colégio Edvaldo Brandão tem realizado já há algum tempo É justamente possibilitar práticas que envolvam protagonismos Sob perspectivas sociais e culturais E a professora Ilma, ela trouxe um trabalho justamente pautando o livro Torto Arado E a partir dessa produção, pensar uma série de questões identitárias Uma série de questões culturais Visando justamente esse alinhamento, esse processo de interlocução com esses estudantes E a partir disso foi possível tecer também uma série de rodas de conversa De perspectivas sobre memórias E que também culminou com o processo do evento chamado Júlio das Pretas Onde se pode ouvir a partir do protagonismo feminino também Algumas questões que envolvem essas relações identitárias Essas perspectivas que nos situam sob uma lógica do protagonismo e da noção de pertencimento Então a medida em que se perceber nesses espaços A partir dos grafites, a partir dos desenhos dos alunos Da escrita desses alunos Foi um momento muito importante E também muito propício para essa parceria com o PIBID Para exercitarmos essa questão Das relações e práticas sociais a partir das linguagens Sobretudo discursivas Então essa questão das identidades É algo que de certa forma tem se evidenciado Potencializadora nesse momento dos trabalhos remotos De como você consegue lidar com a empatia De como lidar também com as questões que a gente precisa trabalhar No contexto educacional Sem perder de vista um viés crítico Sem perder de vista esse viés mobilizador, social, crítico Que a gente precisa trabalhar na educação Então isso foi muito importante E os eventos que o Edvaldo Brandão Pôde propiciar e que a gente pôde participar A partir dessa colaboração com a professora Ilma Foi também significativo Então as rodas de conversas O Júlio das Pretas Sob essas condições remotas Trabalhando com a questão da memória Da afetividade, das literaturas Foi algo realmente muito importante E aí também tivemos o evento Transforma E Que é justamente uma agregação das artes Das linguagens Então é pensarmos o sarau É pensarmos a música É pensarmos as literaturas de uma forma geral Justamente como maneiras de explorarmos Essas questões de ensino, de aprendizagens Mas acima de tudo também de relações De afetividade, de parcerias De compreensão de que a gente precisa Ter esse movimento de afetação Não só para lidarmos com a educação Mas também para a gente poder se fortalecer E conseguir transformar essas realidades Em situações tão adversas Então aqui a gente traz algumas imagens Desses momentos, dessas atividades Que também se evidenciaram agora Na jornada pedagógica Como proposta, como perspectiva Como possibilidade de manutenção desse trabalho Então é só mesmo, como eu disse Um pequeno recorte do trabalho Que a gente vem desenvolvendo Como a gente já vem pontuando também Um pouco nesse processo de idas e vindas Porque muitas vezes a gente planeja algo E dadas as circunstâncias Que a gente tem lidado atualmente Considerando as restrições Por conta da pandemia A gente precisou revisitar muito Esses planejamentos E algumas coisas Algumas perspectivas Algumas ações projetadas Não foram possíveis de serem realizadas Como a gente pensava Mas a gente criou algumas estratégias E aí por conta até do tempo A gente aqui só está dando mesmo Um pouco desse norte E agora eu vou Passar para a sequência Com a nossa bolsista Gabriela Oi gente, tudo bem? Está todo mundo me ouvindo direitinho? Sim, Gabriela Tranquilo Então, eu sou a Gabriela Eu vou continuar um pouquinho Aqui da nossa apresentação Falando sobre as experiências Possibilitadas a partir do trabalho Na escola de primeiro grau Jesus Cristo Bom, nós atuamos Enquanto grupo Sob supervisão Da professora Bruna E aqui eu vou falar um pouquinho Sobre as suas experiências Principalmente Tendo em vista Que O que a professora Lavina falou Que tivemos que mudar Vários planejamentos Enfim Tivemos que ter Essa articulação Justamente por conta Das Das questões sanitárias Mesmo Que estamos vivenciando Bom Nós Podemos Realizar a construção De murais Online A partir do Padlet Para quem não conhece É um programa É um programa Não, na verdade É um site Online Que você pode construir Murais Isso é muito bacana E foi muito bacana Porque com isso Nós tivemos o objetivo De justamente Compartilhar As nossas experiências Enquanto bolsistas E também De ver a participação Dos alunos É E com Essa brecha Do Padlet Eu trouxe Esse print Eu não sei se dá Para ver direito Mas Participamos Da gincana Solidária É Em prol de ajudar Famílias vulneráveis Cujos alunos Pertenciam A escola De primeiro grau Jesus Cristo É E aí Conseguimos compartilhar Isso também Dentro do Padlet Nós também Nos integramos A jornada pedagógica De 2022 É Fizemos uma carta Aberta ao governador Tendo em vista Essas questões Sociais E políticas Também Né Eu Acho muito bacana Achei muito bacana Que durante Esse período De participação No PIBID Nós conseguimos Realmente Nos integrar Né A essa questão Política Isso sempre Foi uma preocupação Minha Porque eu ficava Muito desesperada Meu Deus No contexto remoto Como é que a gente Vai conseguir Ter essa visão E eu ficava Muito preocupada mesmo Mas A partir das Da nossa Metodologia Como a Erika Falou De participação Nas aulas Do Google Meet De reuniões Quinzenais Tudo isso foi possível E realmente Foi uma experiência Muito agregadora A minha E acredito Que é de todo De todos Né Vida profissional E acadêmica Além disso Nós também Participamos De um juros Simulado E pode Passar Por favor Bom Continuando Essa linha De experiências Possibilitadas A partir do trabalho Aqui com o Pbid Houve a possibilidade De apresentar Trabalhos mesmo No Cepesc E no Congresso Ufva Foram vários Os trabalhos Mas Em detrimento Do tempo Não há possibilidade De mostrar todos Então coloquei Dois aqui Que eu apresentei E o primeiro Foi no Cepesc Obras cinematográficas Como estratégia Para ensino remoto Na escola de primeiro grau Jesus Cristo Contribuições de bolsistas E Dpb de letras Esse trabalho Eu apresentei Em conjunto Com a minha colega Luana E foi muito importante Porque além Dessa experiência De apresentar trabalhos Eu acho que Isso é uma habilidade Que o Pbid Vem desenvolvendo em mim Nós pudemos Aprofundar um pouco mais A nossa análise A partir das aulas Da professora Porque a professora Bruna Ela Visando Ter aulas Que pudessem Cativar também Os alunos Fazer com que eles Tivessem mais interesse De participar Ela trabalhou com filmes Um desses filmes Foi o filme Sou E aí com esse filme Ela trabalhou questões Relacionadas à A escrita também E a escrita A partir de um lugar Muito afetivo Porque os alunos Eles tiveram que escrever Sobre o Por que eles se sentiram Identificados com aquele filme Enfim Foi um projeto muito bacana Uma atividade muito bacana E no congresso Únfiba A gente também Apresentou um trabalho Sobre esse filme Sobre essa atividade Na sala de aula A partir desse filme Mas com foco Mais ligado A formação Identitária Política A produção Fílmica No ensino Remoto Aí trouxe Esses dois Printzinhos aí E agora Eu passo A palavra Para a minha Próxima Coloca Obrigada Com a atenção Bom dia Estão me ouvindo bem Bom dia A todos Todas E todes Meu nome é Natália Carvalho Vou trazer um pouquinho Para vocês Aqui A experiência Do PIB de Letras No Colégio Municipal Professora Suzana Embaçaí E no Colégio Estadual Mário Augusto Teixeira De Freitas Bom A experiência No Colégio Municipal Professora Suzana Embaçaí Que está localizada Ali no Barbalho Ela foi marcada Por certos desafios Mas esses desafios Foram importantes Para a nossa formação Porque nos levaram A muita reflexão E aprendizado Nossa supervisora Foi a professora Fernanda Eveline E nós lidamos Principalmente Com o desafio De trabalhar Sob a perspectiva Do remoto A realidade do ensino Que nós nos deparamos Foi a realidade Do ensino Através da TV Escola Que impactou No contato Dos professores E também Dos bolsistas ID Com os alunos E dessa forma Nós acabamos Contribuindo Nas rotinas Da professora Supervisora Nos mantendo Informados Sobre a situação Do colégio E também Elaborando O material didático Com o intuito De agregar A essa experiência Que foi A TV Escola Nesse contexto Pandêmico Em que nós Estamos inseridos Então Nós nos mantivemos Atentos A essas dinâmicas Da escola parceira Pelo olhar Da supervisora E nós também Podemos perceber Que além Da questão Do ensino Remoto Necessária Nesse contexto Que nós estamos Ela Que foi marcada Por diversos obstáculos Que nós Já apontuamos Que foi um desafio Muitos colegas Já falaram Nessas apresentações Que foi necessário Um esforço maior Nesse processo Ela também Nos mostrou Que a escola parceira Estava sujeita A outras problemáticas Que também Suscitaram Na gente Uma reflexão Maior Sobre o cenário Da educação No Brasil E sobre a questão Da responsabilidade Pelo sucateamento Do ensino público Nós ampliamos O nosso conhecimento Sobre esse contexto Educacional brasileiro E do cotidiano De professores E professoras Inseridos neste E isso contribuiu Para a nossa formação Em andamento Infelizmente Por motivos pessoais A professora Fernanda Eveline Não pôde continuar Conosco No PIBID E nós passamos Então A uma transição De escolas parceiras Passamos então Do colégio municipal Professora Suzana Embaçaí Para o colégio estadual Mário Augusto Teixeira De Freitas Que está localizada Ali em Nazaré Como integração A nossa nova escola parceira Nós já participamos Da jornada pedagógica De 2022 E estamos nos integrando A essas novas dinâmicas E temos projetos A virem Por aí E é isso E só considerando Por conta da questão Do tempo Uma das propostas Desse seminário É a gente também falar Um pouco dessa questão Do planejamento Para essa etapa final Dos trabalhos Esses últimos três meses A gente vai manter Um foco Nessa questão Do acompanhamento Das atividades Acredito que Leonardo Sinalizou uma questão Muito importante Que a gente está Literalmente situados Nesse processo De transição Entre o remoto Híbrido Presencial Um movimento Ainda também Um pouco incerto Mas que já nos permite Pelo menos Pensar algumas Perspectivas Que talvez Nas etapas anteriores Ainda estavam Mais digamos Menos estáveis Mais fluidas Então acompanharmos Essas atividades Pós jornada pedagógica Também é um auxílio E pensarmos justamente Nessa unidade letiva Que vai também culminar Com a finalização Em abril Do programa Então isso também Permite a gente Ter uma proposição De atividade Pensando em intervenções Pedagógicas Oficinas Enfim Que talvez esteja Um pouco mais Desorganizadas Nessa perspectiva Do presencial Então A partir disso A gente tem pensado A partir de cada Realidade Das três escolas Escolas parceiras Como fazer Um momento Uma atividade De culminância Desses trabalhos Então acredito Que a gente Vai conseguir Pelo menos Em um mês Ter uma outra Também experiência A partir dessa Realidade Que se desdobra Agora Desse presencial Pelo menos Até esse momento E é isso Acredito que Muito do trabalho Que a gente Vem realizando Se aproxima Um pouco De outros Subprojetos Nessa perspectiva Das possibilidades Da elaboração Da relaboração Da ressignificação De práticas E a gente Tem buscado Na medida do possível Contribuir Acredito que Essa seja A nossa Principal motivação Contribuir A gente tem Algumas referências Aqui trazidas Só para a gente Ter uma noção Para além Das outras Então Diante daquilo Que a gente Também sinalizou Como nosso aporte Teórico A gente não poderia Deixar de agradecer A CAPES Porque Apesar Da gestão Política A CAPES É essencial A educação No país A gente tem Que enaltecer A importância De um órgão De fomento De mais de 70 anos Que é tão importante E é fruto De uma conquista A gente também Precisa agradecer A nossa instituição A UFBA Prograde Que nos presta Esse apoio Inestimável Ao PIBID Como eu já disse Inicialmente E ao grupo PIBID Letras Que é um grupo De parceria Que eu particularmente Não posso deixar De dizer Fiz parte também De outras edições Como coordenadora Diária Mas eu digo A vocês Para a gente Poder Superar Enfrentar O que a gente Tem enfrentado Superado Nessa edição Só é possível Mesmo Com um grupo Que chega junto Parceiro Sensível Responsável Em todos os sentidos Então só tenho A agradecer A todos Todos E todas Obrigada Porque realmente Não é de dizer Que me faz bem É necessário Para a gente Estar num programa Como o PIBID Fazer parte De um grupo Que de fato Se preocupa Com a educação E se responsabiliza Apesar dos pesares A gente tomar Essa responsabilidade Como parte De nossas vidas Então agradecer Imensamente E outras oportunidades Para a gente Se falar E se ver Virão Obrigada Com licença Ainda temos algum tempo? Desculpa Mas se for rapidinho Era bem rápido É porque Daiane Não conseguiu Falar E ela pediu Para fazer Uma inserção Aqui Rapidamente Que uma produção De uma aluna Inspirada Nas atividades Desenvolvidas No colégio No colégio Que ela É Edvaldo Do Brandão Que se chama Vivências Aradas É o trecho Do texto De Ana Beatriz Fernandes Dantas de Sena Eu acho que eu não Eu deveria ler Perdão Era porque ela Me mandou Completo Perdão O arado Que passa E contorta Faca Que trouxe Silêncio E a fala Corta Terra Onde por vezes A esperança Se encontrou Morta Certão Esse Que tudo Comporta Trabalhar Até morrer É o que importa Afinal É o sangue Preto Insiste Em regar A horta Água Negra Lá onde Nasci A voz Com minha irmã Dividida Com a dor A injustiça E a revolta Eu cresci Com a dura Realidade Convivi Almejavam A liberdade E libertar Aos meus Foi o que me fez Existir Acredito Que seja Isso O texto Que foi Produzido Potente Muito potente Parabéns Obrigada Ah Desculpa Natália Muito Obrigada Pelo Tempo Tá Bem Então Agradecer Parabenizar Por esse Trabalho Maravilhoso Que a gente Vê Tão Diversificado Tão Comprometido Essa discussão Sobre as Identidades Trabalho De Reflexão Mesmo A questão Dos nulos Das pretas Da discussão No Transforma E Em outros Eventos Esse Trabalho Que Realmente É muito Importante Nesse Momento Tão Difícil Contra Esse Momento Da Pandemia Que a gente Sabe Que não Só nós Estamos passando Por dificuldades Aqui Mas também Os adolescentes E jovens Que estão na escola A falta De perspectivas Assim Assim O Concerramento Da Diferença Social Da Precarização Do trabalho Da vida Das pessoas Então Trabalhar Com essa Questão Da diversidade Da identidade É muito Importante Então Parabenizo Muito O grupo Pelo trabalho Acho que Realmente É o que Lavinha está Colocando Fica Claro Que é um Trabalho De parceria De muito Engajamento Tanto De bolsistas Da coordenação Quanto Das Supervisoras Supervisoras Também Do Programa Então Parabéns Mesmo E vida longa Ao PIB de letras Que continuemos Com esse trabalho Tão Tão bonito E tão importante Tão necessário Então Maravilha Viu Parabéns Mais uma vez E aí Por conta Do nosso tempo Desculpe A gente vai ter que Engelizar um pouco As coisas E eu vou passar Agora Para o pessoal Do Projeto Multidisciplinar Sob a coordenação Do professor Romilson Projeto Multidisciplinar Inclui Os cursos De ciências Naturais E educação Física Coordenado Pelo professor Romilson Augusto dos Santos Que é Doutor e mestre Em educação Pela Universidade Federal da Bahia E é Licenciado Em educação Física É professor Associado Da Universidade Federal da Bahia Coordena Projeto Multidisciplinar De educação Física E ciências Naturais No PVID Nessa edição De 2020 2022 Coordena Curso de Especialização Em atividade Física E saúde É diretor De secretarias Regionais Do Colégio Brasileiro De ciências Do desporto E também Coordena Projeto De extensão Universitária Intitulado Mosaico De trocas Entre outras Atividades Muito grandes Estou fazendo aqui Um pequeno resumo Do currículo Do professor Só para que a gente Possa cada vez Mais Ratificar A qualidade O compromisso De todos os nossos Coordenadores E nossas coordenadoras Diária Com a pesquisa Com a extensão E com os cursos De graduação E com o PVID Trazendo essa riqueza Da formação Dessas pessoas Das suas contribuições Como pesquisadores E pesquisadoras Para o nosso PVID O que reflete No trabalho Com os nossos E as nossas Estudantes Então Com a palavra Do professor Romilson E o PVID Multidisciplinar De ciências naturais E educação física Bom dia a todos A todas e todes Saudar A professora Isaura Santiago Uma colega Da faculdade de educação Saudar A todos Os professores Que compõem O PVID Ufiba Saudar A coordenadora Apesar dela Estar em outra Atividade A professora Noemi Alessandra Isaura também Que está aí Junto com eles Obrigado Isaura A vocês Pela Pela luta De manter o PVID E conjuntamente com cada Projeto e subprojeto Então saudar Quem está nos assistindo Em outros espaços Virtuais Saudar Aos colegas Aos colegas Do que cada Do que cada Do que cada Projeto Física Ele está Ele está Desde o início Dos projetos Que a Ufiba Iniciou E eu tive a oportunidade Agora de estar Na coordenação Estar na coordenação Dele Reconhecer que Esse momento É um momento Para que a gente Possa Fazer reflexões Diversas Não só sobre o PVID Mas como os componentes Curriculares Como as licenciaturas Tem uma grande importância No contexto escolar A própria educação física E a arte Vem sofrendo Alguns desmontes E esses desmontes Vêm em cadeia Desde o âmbito federal Em alguns momentos Em alguns lugares No âmbito estadual E na Bahia No âmbito municipal É onde impacta Consideravelmente Alguns trabalhos Ligados A docência E o exercício Da docência Por futuros Jovens Trabalhadores E trabalhadoras Da educação Que estão dentro Da UFBA O impacto Está muito grande Então a gente Precisa fazer reflexões Da importância Que tem o PVID No processo Formativo Eu vou dizer O que Pierre Dominicê diz De duplo Pertencimento De várias vias A gente aprende Enquanto universidade O estudante Aprende Enquanto um docente Um futuro docente Em pesquisa A ação Em formação A escola Aprende Todo o currículo E formação Vai sendo desenvolvido A partir daí Então Esse projeto Ele tem uma riqueza Muito grande Apesar de a gente Ter feito Esses 18 meses Praticamente Faltam dois meses Para se fechar Totalmente remoto Tivemos poucas oportunidades De um contato presencial Eu ainda não conheço Os meus PVIDianos Exceto alguns Que eu tive A oportunidade De quando Era coordenador De curso Encontrá-los Na faculdade De educação Mas tiveram outros A exemplo Do Bruno Da Cleis E alguns Eu não tive contato Presencial A própria Ana A própria Michelle E a Débora Então Esse projeto É composto Por oito Bocistas São três Bocistas De ciências Naturais E cinco Bocistas De educação Física Compõem A coordenação A minha pessoa A supervisão A professora Débora Maia Que é da escola Municipal Do pescador Uma escola Que tem aí Um trabalho bacana Dentro de um bairro Altamente rico Eles vão falar Um pouco disso Estão no bairro De Itapuã Que tem uma Efervescência Cultural Muito grande De resistência Isso vai ser dito Um pouco por eles Compõem A Ana Alves O Bruno Senna Da educação física Cleisiane Da educação física Débora Salles Ciências naturais Isabela Freitas Educação física Michele Abreu Ciências naturais Paulina Maia Educação física E Vitória Lima Educação física Eles vão Tocar aqui Com vocês Eu vou ficar Apenas acompanhando O processo Do que foi vivido Nesses Praticamente Dezoito meses Entre encontros Seminários Rodas de conversas Planejamentos Artigos Publicados Enfim Uma gama De ações Bloco De atividades Eles vão Falar um pouco Sobre isso E eu aqui Acompanharei De perto Mais em uma distância Virtual Mais de perto Porque é uma Construção coletiva E quero assim Parabenizá-los Pela Implicância Pelo envolvimento Com o projeto Que vocês têm tido Todos e sempre Durante esse período Desde o início Da pandemia Axé Vamos em frente Passa a bola Agora para Os bolsistas Primeiro para Supervisor E eles fazem A metodologia Que eles mesmos Criaram E eu sei Como é que foi Vou deixar Por conta deles Muito obrigado Pela atenção Avante Obrigada Romilson Bom dia Eu sou a professora Débora Supervisora Estou enquanto Supervisora Do PIBID Multidisciplina Educação Física E Ciências Naturais Essa é a minha Primeira vez No PIBID Foi uma alegria Muito grande Participar de um Projeto tão importante Para a formação De estudantes De licenciatura Na minha época Não existia isso Eu sou graduada Na UFBA Mestrado e doutorado Também na UFBA Em Educação E Foi muito difícil Entrar na escola Que eu entro Em 2014 No município Na educação pública E foi Assim como o professor Manuel Ele falou aqui Que bateu Muita cabeça Então Quando a gente Não tem essas Experiências Na universidade A gente sente Muita dificuldade E Atuar Principalmente Com crianças Do primeiro Ao quinto ano Essa experiência Nem sempre A gente Tem essa oportunidade E eu falo direto Para os nossos Bolsistas Que É uma oportunidade Que eles estão tendo E que não são Todos os estudantes Que vão ter Essas oportunidades E que eles precisam Aproveitar A gente sempre Comenta sobre isso Eles sabem Como eles são Privilegiados E privilegiadas Estarem como Bolsistas Do PIBID O nosso PIBID Ele é o único Que é multidisciplinar E isso Desde o início Já foi Um grande desafio Para a gente Logo em seguida Veio a pandemia Que trouxe uma série De desafios Nos deixou Um pouco perdidos Principalmente Nós educadores Foi uma experiência Muito nova A gente Acostumado com o chão Da escola E aí de repente Nós temos que Nos reinventar Na forma de ensinar E de aprender Então pode passar O slide Após a apresentação O professor Já fez a apresentação Do nosso grupo Eu vou trazer Para vocês Um pouco Do nosso objetivo Então Oportunizar Os estudantes De licenciatura Em educação física E ciências naturais Da UFBA Com aproximação Com as realidades Pedagógicas Vividas na rede Pública de ensino E uma perspectiva De reflexão A ação Reflexão Então a todo momento A gente está trabalhando A gente pensa O que é que nós vamos fazer Nós agimos E depois nós refletimos Novamente Para poder A próxima ação Que a gente for realizar A gente E aos poucos Corrigindo E aprendendo E transformando Essas aprendizagens Esse ensino A aprendizagem Pode passar E aí eu trago Para vocês Também Alguns objetivos Específicos No caso Voltado para os Bolsistas Então temos aqui Compreender Os principais Fundamentos Teórico Metodológicos Das teorias Do conhecimento Planejar E executar Programas De ensino De educação Física E de ciências Naturais Com caráter Interdisciplinar E multidisciplinar Levando em conta A realidade social Dos estudantes E da escola Refletir Sobre a própria Prática Pedagógica E desenvolver Postura investigativa Que contribua Para a sua ação Como professores E analisar A importância Da sistematização Das experiências Através de artigos E apresentações Em congressos Então Desde o início Nós estamos Discutindo Teorias Os marcos legais E também Falando sobre A importância Da luta Dos professores Dessa formação Política Porque a gente Compreende aqui Que hoje Ser professor Não é apenas Estar em sala De aula Mas também Participar Das lutas E dos movimentos Em torno Em defesa Da educação Da educação Pública Pode passar Então aqui Trago para vocês Alguns dos nossos Questionamentos Desde o início A gente Tem alguns Questionamentos E que são Os nossos desafios Primeiros E aí aos poucos Foram surgindo Outros desafios Mas os primeiros Foram esses Como desenvolver Um subprojeto Multidisciplinar De educação física E ciências naturais Como seriam feitas As aproximações Dessas áreas Quais as expectativas Das bolsistas Dos bolsistas Supervisor E coordenador E posteriormente Com a crise sanitária Passamos a nos perguntar Como realizar O PIBID Longe do chão Da escola Como fazer A aproximação Dos licenciandos E licenciandas Na escola pública Em meio Ao distanciamento social Então nós tivemos Que nos reinventar Para estar Fazendo tudo isso Já era de início Antes da pandemia Um desafio Muito grande Trabalhar Essas duas áreas Inclusive Durante o percurso Nós tivemos Alguns entraves Em relação A área Porque eu sou Supervisora Da área de educação física O coordenador É da área De educação física Também Eu leciono O componente curricular Da educação física Principalmente No primeiro E segundo ano Do Fundamental 1 Eu tenho Eu tenho Treze turmas No primeiro E segundo ano E duas turmas Uma do quinto E uma do quarto Ano E foi um desafio Muito grande A gente Trabalhando Com o componente Curricular Da educação física Ter que abordar Também Um outro Componente Curricular Que na nossa Realidade É abordado Por professores Pedagogos E pedagogas Mas no caso Eu sou A professora Supervisora Que deve acompanhar Esse trabalho Então Os bolsistas As bolsistas Vão apresentar Como foi Que a gente Foi fazendo Essa interlocução De áreas E realmente Virou um PIBID Multidisciplinar Que foi muito Além Da área De educação física E de ciências Naturais Vou passar a palavra Agora Para a nossa Bolsista Vitória Lima Que vai dar Continuidade A apresentação Sauda a todos Por favor Pode passar A slide Vou dar continuidade Aqui Então O nosso Primeiro desafio Partiu de uma portaria Publicada pelo MEC Em 17 de março De 2020 Portaria 343 Que dispõe Da substituição Das aulas presenciais Por meios digitais Enquanto dura A pandemia Do coronavírus No país Aí surgiram Alguns questionamentos Como A diferença Entre o EAD E o ERI A partir disso A gente trouxe Algumas discussões Estudando acerca Do EAD Que é uma estrutura Planejada E destinada Para um ensino Totalmente virtual Em ambientes De plataformas digitais E o ERI Que veio Ser um Ensino Que não necessariamente Foi estudado E planejado Para essa estrutura Virtual Mas que ela foi Se moldando A partir disso Pode passar Por favor Com isso Tivemos que Trazer novas Estratégias Metodológicas Para de fato Estar inserido Nesse projeto Com isso A gente Trouxe As nossas reuniões Foram a partir De plataformas digitais Como o RNP Que é uma plataforma Pública Disponibilizada Pela UFBA E pelo Google Meet Que foram realizadas Reuniões remotas A partir dos momentos Semonais Entre os envolvidos O diagnóstico Da escola Do espaço Da escola Do grupo De estudos Oficina A sistematização Diferentes Dimensões Da prática Educativa A participação De eventos Acadêmicos E a escola A partir da produção Acadêmica Essa avaliação Ela se deu De forma Processual Tendo os relatórios Institucionais Como meio De se implementizar Periodicamente Pode passar Por favor Como reinventar E aproximar Os bolsistas Do chão Da escola Através De diálogos Em plataforma Virtual A partir disso A gente Precisou Fazer uma pesquisa Sobre o bairro Em que essa escola Estava inserida E sobre a estrutura Dessa escola Visto que Os bolsistas Eles não poderiam Ainda Estar inseridos Nesse ambiente Presencial A partir disso A gente Trouxe um estudo Sobre o bairro De Itapuã Que é um bairro Muito popular Aqui em Salvador Onde encontra-se Grupos como O Malê de Balê As Ganhadeiras De Itapuã O Samba Unido De Itapuã E o Samba Das Mulheres De Itapuã Que é um bairro Muito rico Culturalmente falando E que influencia De certa forma Na questão Da rotina E as estruturas Culturais Também Da escola A escola Municipal Do Pescador É uma escola Com a estrutura Muito diferente Das escolas Públicas De Salvador É um ambiente Muito grande Mas dispõe De uma quadra Ampla E coberta Certo Diferente De algumas Escolas Públicas Também Dispõe Do IDEB Que Tem um resultado Muito positivo Comparado A outras escolas De Salvador Também Pode passar Por favor A sequência Didático-pedagógica Fizemos uma leitura Crítica dos marcos Legais Que regem a educação Brasileira E a partir disso Nos aproximamos De literaturas Como O livro De Celso Vasconcelos E estruturamos Isso a partir De relatórios Atas E damos continuidade Em diretrizes PCNs DCNs E a partir disso Fomos nos aproximando Visto que Existia uma Diferença muito grande Em relação Ao conteúdo De Alguns Decentes Que Estão mais Avançados Do que outros De acordo Com o seu curso Pode passar Por favor Como ocorreu A gente dividiu Alguns períodos Aqui Nesse primeiro período Como eu havia dito Houve estudo De literaturas E bases teóricas Metodológicas A estrutura De planejamentos O plano anual E o plano de aula Que algumas Das pessoas Elas não sabiam Como funcionava Esse plano anual Esse plano de aula E aí O coordenador E a supervisora Nos aproximou Ainda mais Dessas estruturas Tivemos também A aproximação No segundo período De temas De blocos De atividades A prefeitura Ela disponibilizava Os temas Semanalmente A supervisora Disponibilizava Para a gente E a gente Tinha mais ou menos Uma noção De como é que Funcionava Esses temas Logo em seguida As aulas Elas eram Transmitidas A partir da TV As aulas da prefeitura E a gente Tinha acesso A algumas Dessas aulas Também Fazia A adaptação Desses blocos De atividades A partir dessas aulas Disponibilizadas Na TV Com isso Houve a necessidade De inserir Algumas Videoaulas A partir de oficinas Do Canva Que mais a frente A gente vai Falar um pouco mais Sobre essa oficina No Canva E a falta Do retorno Dos blocos De atividades A gente Adaptava Esses blocos De atividades Escrevia Todo o planejamento E a gente Não tinha um retorno De como Esses estudantes Eles estavam Recebendo Essas atividades Se estavam Sendo uma atividade Positiva Ou se estava Tendo um resultado Ou algo assim Pode passar Por favor Com isso Tivemos alguns Convidados Ao longo Desse Período Que nos aproximou De algumas coisas Em relação A Escola Municipal Do Pescador Que trouxe como tema O bloco de atividade Nos aproximando Um pouco mais De como funcionavam Esses blocos De atividade Tivemos a convidada Professora Isaura Com o tema Educação E Ciências Pode passar Por favor Tivemos também O convidado Professor J.C. Freitas Pedagogo também Da Escola Municipal Do Pescador Que trouxe como tema Leitura Escrita Acordesia A Luta dos Professores É um professor Que ele Tenta aproximar Esses estudantes De estruturas Como a leitura Como a escrita Como o Cordéis E é um cara Que está muito presente Em relação A Luta dos Professores Que foi algo Que chamou Muita atenção Da gente A nossa convidada Também Professora Leonora Que trouxe como tema A regra da BNT Pois a gente sentiu Muita dificuldade Ao longo Do PIB E a necessidade De nos aproximar Desse tema E que nos enriqueceu Bastante Com a contribuição dela E tivemos também O convidado Professor Luiz Vitor Com o tema Audiovisual Pode passar Por favor Bom O que fizemos Junto à escola Diante A esses encontros Com esses professores Que foram Encontros Bastante enriquecedores Para a gente Bocista Logo notamos A diferença De um plano De ensino Para um plano De aula E uma coisa Foi puxando Na outra Logo Começamos Fazer A construção Dos blocos De atividade Logo também Construímos Antes O plano De aula E Nesses blocos De atividades A gente Trazia temas Que uniam As duas áreas Como Alimentação saudável Vida saudável Também brincamos Fizemos um jogo De trilha Falamos também Sobre jogos Eletrônicos O benefício O malefício Dos jogos Eletrônicos Entre outros temas Que uniam As duas áreas E a gente Também participou De reuniões De AC Que foi Bastante enriquecedora E reuniões Também De reformulação Do PPP Da escola Do projeto Político Pedagógico Que se encontrava Desatualizado E incompleto Foi reuniões Bastante enriquecedoras Onde a gente Pôde acompanhar Essa construção A gente também Pode passar aí A gente também Participou De alguns congressos Mas um Que foi bastante Assim Muito bacana Assim Porque foi a primeira Aproximação Desse contexto Escolar Que foi com a gestão A gente Produziu Essa mesa No congresso Virtual da UFBA Que trouxe O seguinte tema Diálogos formativos PIBID multidisciplinar UFBA e a escola Municipal do pescador Trazendo a gestão Da escola Como convidado Tendo também A professora Supervisora Débora Que é a professora De educação Física Da escola E o coordenador Que foi o mediador Da mesa E foi assim Um diálogo Muito bacana Onde os vocistas Pôde sanar Várias dúvidas Da gente Fazendo essa aproximação Desse contexto escolar E a gente A gente também Participou Do coloque O corpo fala Trazendo Um trabalho Com o título PIBID A iniciação A docência No ensino remoto A gente também Participou Do congresso UFBA 75 anos Com o vídeo Poster PIBID Ensino remoto Emergencial Participamos Também agora Em dezembro Do congresso Brasileiro De ciência Do esporte Com o trabalho Experiências Formativas Do PIBID Na escola Municipal Do pescador Em tempos De pandemia Participamos Também Do terceiro Seminário O lazer No presente E no futuro E agora Nesse mês Participamos Também Assistimos Nessa live Super importante Que trouxe Como tema O currículo E formação A importância Da educação Física E arte No ensino Fundamental 1 Que é Um novo ataque Aconteceu Contra as retiradas Dos professores De educação física E de arte Da escola Onde também O nosso programa Sofre bastante Já que a nossa escola É de educação básica Das séries iniciais Então Pegando o gancho Da colega Da Cleisiane Nós Também Fizemos Oficinas Uma oficina No Canva Em que eu fui A facilitadora A gente estava Percebendo Que somente Os blocos De atividade Era muito pouco E também A questão Das aulas Na TV A gente não sabia Como é que estava Sendo esse acesso Se as crianças Estavam realmente Assistindo as aulas Na TV E muitas Famílias também Não iam buscar Os blocos de atividade Só iam buscar Quando era dia De entrega De cesta básica A gente percebia Que existia Uma retirada Muito grande De materiais E em relação A devolução Que também A professora Isola Estava comentando Aqui no chat Que essas devoluções Elas muitas vezes Eram com atividades Em branco Atividades rasgadas Atividades sem nome Então isso dificultou Muito A nossa avaliação Nós ficamos também Muito tempo Sem ir à escola Para buscar Essas atividades A gente não A gente tinha medo Enquanto professor De buscar E essa coisa Do contágio Era tudo muito novo Mas isso logo No início E aí No decorrer Das atividades Nós percebemos Que houve a criação De grupos No WhatsApp Dessas famílias Por séries Então a partir Dessa criação Desse WhatsApp Nós resolvemos Enquanto professores Está também Enviando um vídeo Semanal Então esses vídeos Eles tinham que Complementar O bloco de atividades Estar de acordo Com esse bloco De atividades Então eu ministrei Uma oficina No Canva Eu aprendi Com a coordenadora De outra escola E aí a partir Desse aprendizado Eu pude repassar Para os nossos Colegas Para os bolsistas E aí a gente Fez uma oficina No Canva Em que As temáticas Dos blocos De atividades Elas eram Trabalhadas Nesse vídeo E o vídeo Ele é autoral Cada bolsista Cada professor Ele pode fazer O seu vídeo Colocar a sua imagem E é como se fosse Uma videoaula Ali De um A cinco minutos No máximo Para que a gente Pudesse enviar Pelo WhatsApp Também Fizemos uma carta De apoio Contra a retomada Das aulas presenciais Na época Havia uma pressão Muito grande Para que o retorno Das aulas Acontecesse Sem que os professores Estivessem Devidamente imunizados E aí Os bolsistas Também participaram Dessa luta Acompanharam Todo esse processo Assim como Eles também Estavam Temerosos Com essa volta Da escola E também De eles voltarem Sem terem A imunização Completa Também Então a gente Fez essa carta De apoio A partir do que A professora Débora falou Vamos pensar Sobre O retorno Dos professores Às aulas Semipresenciais Da rede Pública De saúde Ou A rede Pública De ensino E a nossa Incessão Como bolsista No chão Da escola E também A gente tem que pensar Também na greve Que durou Um bom tempo Com a suspensão Pelo ministro Da economia Paulo Guedes Do pagamento Das nossas bolsas Vinculadas Ao PIBID E da iniciação A docência E a residência Pedagógica Ambos gerenciados Pela CAPES E eu também Quero aproveitar E falar Que mesmo Com essa greve Nós Pibidiano Não paramos Porque Houve Tuitaço No qual Também Teve um grupo De mobilização Baiano Pelo Telegram No qual A gente Estava Pressionando Os parlamentares Para aprovar O PLS De 17 De 17 E 31 Pelas bolsas Até 2022 E também Eu quero aproveitar Esse momento Para ressaltar Um O que deve Ressaltar Um turbilhão Existiu vários Turbilhões De coisas Que aconteceu Tudo ao mesmo tempo E nesse meio tempo A gente tomou Um susto Que esse susto Foi o afastamento Do nosso coordenador Pela covid-19 No qual Ficamos Me apreensivo Mas que A nossa Supervisora Ela conseguiu Nos acalmar E dar seguimento A todo o nosso Trabalho E Mas eu estou Falando isso Porque Porque Somos realmente Humanos E isso Fez com que Nosso grupo Se unisse mais Em prol Todos os nossos Trabalhos Pode passar Os dispositivos Formativos No contexto Escolar Tivemos também O plano de aula Que a gente Precisou Estar inserindo Também Outras áreas Se flexibilizar Com relação A isso Em alguns momentos Foram divididos Em grupos Mistos Onde tinha Participação De Dicentes De educação física E ciências naturais Trabalhando Temas como Capoeira Meio ambiente Alimentação Coordenação motora Jogos e brincadeiras Popular E a partir disso A gente Encaminhava Para a supervisora Ela dava um feedback E trabalhava No sistema Híbrido Que já estava Retornando Para esse Formato presencial Como a professora E a supervisora Débora Maia Já estava Nesse Formato Híbrido E os Dicentes Ainda não Estavam liberados A estar presente Na escola Ela precisou Se moldar Para que a gente Pudesse estar Inserido Nessas aulas E com isso Por mais que Tivesse essa dificuldade De aparato Tecnológico Não existia Uma estrutura Pensada Para que esses Alunos Pudessem Acompanhar Esses alunos Em casa A gente Pudesse acompanhar Essas aulas Ela dispôs Do seu celular Para gravar Através do Google Meet Essas aulas Com isso A gente Pôde observar Algumas coisas Em relação A estrutura Da escola Como essas Atividades Estavam sendo Desenvolvidas E com isso Fazer Um diário De campo Que é um retorno Do que Estava acontecendo Em relação Às práticas Pedagógicas Pode estar passando Então eu vou Falar um pouco Sobre as proposições Em aberto Nós agora Já estamos Fazendo a reaproximação Com o atual Contexto escolar Algumas medidas Estão sendo Flexibilizadas Pela Prefeitura Municipal De Salvador Não é Obrigatório Mais medir Temperatura A distância Entre as crianças Nós já voltamos Com as turmas Cheias De 28 A 35 40 Estudantes Também Estamos realizando Reuniões De alinhamento Trimestral Com os bolsistas Esse momento Agora Nós estamos Pensando Num possível Retorno Para a escola De forma presencial Inclusive Hoje Nós faremos Esse retorno Estamos até Com o tempo Aqui contado A ideia Inicial É que eles Tenham Contato Com os Anos De escolarização Que a gente Vai acompanhar Como a gente Trabalha Sempre Toda segunda Tarde Quarta Tarde Então Eles vão Acompanhar Comigo Então Dia de segunda Será reunião De planejamento Onde a gente Vai estar Discutindo O que Trabalhar Na quarta Feira Que serão As aulas Presenciais E é isso A gente Vai ainda Começar A fazer O plano De curso Hoje Nós vamos Fazer Uma aula De acolhimento Será A primeira Aula Com algumas Turmas Outras Turmas Eu já Fiz Esse acolhimento E a gente Vai dar Um prosseguimento A gente Já fez Todo o Planejamento Da tarde De hoje E Nas próximas Semanas A gente Vai estar Compondo O plano De curso A partir De um Trabalho Todo coletivo Inclusive Eu estou Querendo Envolver Também Outros Dois Professores De educação Física Da nossa Escola Além Disso Nós estamos Compondo Também Uma carta De apoio Aos professores De educação Física E arte Já foi Falado Pelo Professor Romilson Nós estamos Com o tempo Aqui Curto E Nós Precisamos Também Enquanto Pbid Tomar Consciência Do que Está Acontecendo No município Do que Está Acontecendo No nosso País Em Relação A nossa Área E também Em relação A precarização Da educação E da educação Pública Então É isso Que nós estamos Nesse momento Fazendo Continuamos Com as reuniões De planejamento Virtuais Mas agora Vamos adentrar No cenário Da escola Nossas considerações Finais Tomando Com base As nossas Reflexões Os resultados Apresentados Foi possível Construir Estratégias Pedagógicas Que dessem Conta Das reais Demanda Da escola E dos Pbidianos Assim Esperamos Que o Pbid Multidisciplinar Em Tempos Pandêmicos Sejam capazes De fazer O que Flere 1992 Tancos Nos inspirou Por meio Das suas Obras Humanizar E conscientizar Sobre a Realidade Para que Em meio A desesperança Possamos Nutrir O Desesperançar Para Um mundo Melhor Esse é o nosso Grande desafio Além de Preservar Vidas Muito Obrigada Essa é a Nossa Galera Tá Nossos Rostinhos Aí Muito Obrigada E Bom dia A todos Todos E todas Agradecendo A professora Isaura Por esse Momento Também Que Para a Gente É bem Revigoroso Mesmo Como estudante Agradecer Também Por participar Desse Projeto Multidisciplinar E esse Projeto Multidisciplinar Pelo menos Na minha Voz Como o Professor Romilson Sempre Fala Ele Realmente Conseguiu Colocar Várias Cabeças Diferentes No mesmo Lugar Vários Pensamentos Que Que isso Deu Um Grande Resultado Para o Nosso Projeto Porque Foram Alunos Mais Novos Alunos Mais Velhos Ele Conseguiu Mesclar Isso E Deu Deu Proseguimento A Projeto Maravilhoso Que Eu Espero Que Continue Obrigada Gente Parabéns Ao Subprojeto Multidisciplinar Parabéns Professor Romilson As Bolsas De Cleisiane Vitória Ana A Supervisora Débora Pelo Trabalho Porque É um Grande Desafio Realmente Um Projeto Multidisciplinar Já É um Desafio E Mais Ainda Nesse Contexto Pandêmico Mas Eu Penso Que Quando A A Quando A A Analisa Do Ponto De Vista Da Formação Docente Da Formação Dos Nossos Futuros Professores E Professoras A 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 É Uma Adaptação Mas Também Abre Portas Para Outras Discussões Multidisciplinares Interdisciplinares Como Vocês Colocaram A professora Débora Colocou A gente É importante A gente Perceber Essa Perspectiva Qual É Assim O que A gente Pode Fazer Com Esses Desafios Eu Acho Que Aqui Hoje A gente Teve Tanto Com Subprojeto De Filosofia Quanto De Letras Quanto Agora Multidisciplinar É Um Exemplo Muito Poderoso Dessa Grande Possibilidade Que A gente Tem Dentro Da Área De Educação E Na Formação De Professores De Se Reinventar Mesmo Com tantas Dificuldades Com tantos Desafios Mas Eu Penso Que A gente Tem Conseguido Se Reinventar E O Papel Do PIBID Nesse Processo Como Que O PIBID Enquanto Programa Ele Consegue Realmente Fazer Esse diálogo Entre O Ensino Superior A Formação Docente E A Educação Básica Inclusive Do ponto De Visto Desse Desafios Específicos Operacionais Como É Essa Coisa Dos Estudantes Não Conseguirem Ter Acesso De Inicialmente Não Ter Retorno Às Vezes No Contexto Da Academia Da Formação A Gente Acaba Ficando Muito Distante Dessas Realidades E Agora Com O PIBID Já Há Algum Tempo 13 Anos Que A UFPA Está No PIBID A Gente Vem Estreitando Essas Relações E Fortalecendo A Nossa Formação Docente Hoje Eu avalio Que a Nossa Formação Docente Das Licenciaturas Na UFPA E Também No Curso Pedagogia Ela É Muito Mais Próxima Da Realidade Ela É Muito Mais Concreta Não Só Dos Conteúdos Mas Da Realidade Mesmo Do Que A Chão Da Escola E Ao Mesmo Tempo Esse Diálogo Entre A Escola Básica E A Academia Traz Novas Possibilidades No No Sentido Da 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 Gente Poder Fazer Novas Novas Conexões As Discussões Que os Professores E Professoras De Educação Básica Participam Juntamente Com a Mediação Dos Coordenadores E Coordenadoras Diária Traz Essa Possibilidade De Se Revincular As Pessoas Que Tinham Saído Às Vezes Algum Tempo Da Universidade Mas Te Revincularem Com os Debates Com as Discussões Então Eu penso Que a Gente Só Tem A Ganhar Então Eu queria Realmente Agradecer A presença De todas As Pessoas Hoje Aqui Dizer Que Esse Seminário De Avaliação Ele É Muito Importante Porque A gente Tem Esse Contato Tem Esses Diálogos E A Dimensão Porque Muitas Vezes No Dia A Dia A Dimensão Do Alcance Do PIBID Das Ações Nas Escolas Da Transformação Que Esse Programa Vem Trazendo E Nesses Seminários A gente Consegue Ter Essa Dimensão Um Pouco Maior Dessa Realidade Então Eu gostaria Mais uma vez De agradecer De Parabenizar Todas As Pessoas Que Participaram Hoje Aqui As Equipes Do Subprojeto Que Mesmo Aquelas Pessoas Que Não Estão Nas Apresentações A gente Sabe Que São Construções Coletivas E Aproveitar Convidar Todos E A Todas Para Assistir Ainda Uma Parte Da Nossa Conferência De Encerramento Que Já Está Acontecendo Porque Tinha um Horário De Estava Convidada E Para A gente Poder Discutir Um Pouco Sobre As Perspectivas Na Formação Docente Dentro Do PIBID Tá Bom Gente Muito Obrigado A Todas E A Todas Um Bom dia Uma Boa Tarde Aí Não Esqueçam Por Favor Tem Uma Pesquisa Que Está Sendo Solicitada Uma Enquete Pela Professora Cristine Cristiane Hachild Hachild Que É A Palestrante E É Importante Se vocês Poderem Participar Tá Aí O Link Aquele Link Que Eu Coloquei E O Caio Colocou Também Depois Para Vocês Entrarem Participar Tá Bom Gente Muito Obrigada A gente Encerra Assim A Nossa Sessão De Hoje E Vamos Lá Para Conferir O Restante Da Conferência De Encerramento Tá Bem Obrigada Bom Dia Boa Tarde Para Todos E Todas Encerramos Aqui As Gravações Patrick Giovanna E Caio Vocês Podem Informar Já Encerramos Aqui Oi Encerrando Agora Encerrando A Todos Tirem D Tirem 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 Obrigado.